Quais são os principais mitos sobre as experiências fora do corpo? Muito bom. Pois é, né? Esse tema é recorrente. Nós vemos esse tema pela internet, principalmente o pessoal que está iniciando, costuma ter essa questão. Mito, sabe? Eu saio do corpo, o que pode acontecer? Isso, aquilo, outro. O principal, no meu caso, o primeiro, que me fez até pensar, poxa, eu começo a estudar sobre essas coisas, me aprofundar ou não? Será que o projetor astral pode ser aprisionado fora do corpo físico? Você está ali, você deitou, deitou tranquilamente, fez alguma técnica para sair do corpo, ou então saiu de forma espontânea, você vai para o plano espiritual, vai que o espírito pega você ali, você não consegue mais voltar e você é aprisionado. Alguém aprisiona o seu corpo astral, você não consegue mais voltar e desencarna, morre. Será que isso é possível? Eu tive algumas experiências que me mostraram um pouco sobre isso. Será que é possível isso acontecer? Porque isso é interessante, né? É bom a gente também pesquisar, ter esse espírito de vamos ver, vamos entender como é que funciona, pé no chão, analisando as próprias experiências. Porque se a gente for pegar, se a gente for acreditar em tudo que a gente vê, não dá certo. É bom ter a mente tranquila, a mente calma, pé no chão, e tendo as próprias experiências, e a partir daí criar o seu universo interno de informações, né? Eu tive uma experiência que me mostrou o seguinte, a experiência foi assim, eu saí do corpo de forma espontânea, não estava buscando isso no dia, mas comecei a dormir, comecei a me descolar, comecei a sair do corpo físico, senti as energias, pum, apaguei. Apaguei e me vi em um local trevoso, um local, sabe, sujo, muito sujo. Eu comecei a abrir a lucidez ali, quando você abre a lucidez, uma projeção astral, é uma coisa bem forte, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, saí do corpo, fiz isso, fiz aquilo, mas como é que é? O que você sente? Como é? É como se a gente tivesse, é a lucidez desse aqui agora, que a gente está tendo agora, só que elevada, muito mais forte, você percebendo muito mais coisas. É isso, é essa lucidez. Eu estava com a lucidez muito forte e percebi que eu estava no, talvez, uma região umbralina, não sei, tinham vários espíritos comigo e tinham alguns carrascos. Eram espíritos que já haviam sido desencarnados e tudo isso, essas informações, que é o espírito desencarnado que estava, isso tudo vinha para mim de forma muito intuitiva. Provavelmente eu estava sendo ali amparado, provavelmente eu estava nessa experiência justamente para vivenciar aquilo ali, para trazer algum tipo de comprovação, algum tipo de... um debate para enriquecer, né? Informações para um debate. Então, ali naquela região, muito tensa, eu vi vários espíritos e foi me dito o seguinte, naquela região, seres trevosos aprisionaram, aprisionavam pessoas que estavam em projeção astral para poder roubar as energias delas. Então eles ficavam aprisionados ali e eles colocavam muito medo, criavam um enredo para que a pessoa se assustasse. Normalmente, a gente sai do corpo sem lucidez, todo mundo sai do corpo todas as noites, seja só um pouquinho ali ou seja, sabe, se afastar, mas a maioria de nós está inconsciente. Então, principalmente, as pessoas que estão inconscientes são levadas para alguns lugares no plano espiritual e são exploradas, né? De forma energética, você é explorada energeticamente e você está sem lucidez, no outro dia você acorda e, nossa, tive um pesadelo, foi ruim, entende? Muitas coisas podem acontecer e isso pode acontecer de você ser aprisionado, sim, no plano espiritual, mas eu estava lúcido nessa experiência porque eu estava treinando projeção astral, treinando essas coisas todas, treinando lucidez no dia a dia, levei essa lucidez fora do povo. E eu ali naquela experiência, eu não conseguia ir embora, tinha um enredo muito forte, nós fomos levados para outros lugares e iam nos colocar em uma prisão, em uma prisão extrafísica para que ficássemos lá um tempo, para que pudessem sugar o nosso ectoplasma, as nossas energias, né? Quem está encarnado tem uma energia um pouquinho mais densa e essa energia os espíritos podem utilizar, principalmente os desencarnados, que não tem esse duplo etérico, né? Que envolve aqui a questão do corpo físico, corpo astral, esse corpo físico ele é uma máquina de produzir energia, sabe? É uma máquina ectoplasma e os espíritos desencarnados eles querem isso, né? Encarnados também, mas aí é outra história. Então, eles iam aprisionar ali, mas era tudo muito temporário, temporário, porque o corpo físico, o corpo físico, o corpo astral, os chakras, tudo isso não são coisas simples, sabe? Não são coisas feitas, a gente vai percebendo que o corpo físico ele é muito bem elaborado, ele é uma máquina muito precisa, são células, são átomos encaixadinhos e tudo, tudo num lugarzinho certo pra que essa mágica aconteça e existem as proteções, você tá lá no plano espiritual, daqui a pouco seu corpo físico, ele começa, sabe, os hormônios começam, você tá ali quase acordando e você vai acordar de um jeito ou de outro. Então, essa de ser aprisionado, foi, nessa experiência, foi que eu meio que dissolvi esse medo. Eu fui sim, aprisionado temporariamente, nessa experiência, eu acredito que era pra justamente adquirir informações para trazer para o debate, para conversar, em outras experiências que tive, foi porque eu baixei a minha sintonia, sabe, o nervosismo do dia a dia, as coisas da vida que a gente passa, é complicado viver, é complicado estar aqui, tem muita coisa que acontece, às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não tá, isso abaixa um pouquinho as nossas energias, você pode sim ser manipulado extrafisicamente, mas a gente sempre volta para o corpo. Nessa experiência, eu fui, no finalzinho dela, eu chamei pelos mentores, sabe, olha, eu preciso de ajuda, e inclusive a lucidez aumentou nesse momento e eu voltei para o corpo físico e eles estavam me levando para um outro lugar, para uma prisão extrafísica, então, para quem vai se deparar com isso, uma hora ou outra, o estudante, a pessoa que está começando, se depara com isso, será que eu posso ser aprisionado fora do corpo físico? Olha, pode, mas você vai voltar para o seu corpo físico, todo mundo volta, se a gente conversar com todos os projetores que tiveram experiências parecidas, vão falar, não, você volta para o corpo físico, e eu voltei, estou aqui contando para vocês. Que beleza que o Daniel voltou. Muito bom. Fernando. Vamos lá. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o Júlio, Renato, Guilherme, pessoal aí que a gente já conversou bastante aí sobre a projeção astral, sobre os mitos. Samuel, eu costumo conversar bastante com o pessoal do grupo do Viagem Astral, relatos do Facebook. Então, deixar um abraço também para a Adriana, para o Estácio, para a Angelita, para a Lu Prado, que eles ajudam a administrar o grupo e tirar algumas dúvidas. Esses mitos, eles sempre aparecem nos grupos, o pessoal tem muita dúvida, tem muitas coisas, então tem muitas dúvidas. O Daniel falou muito bem do medo, as pessoas têm muitos mitos relacionados ao medo, cordão de prata, prata pode quebrar, alguém pode entrar no meu corpo, algumas coisas nesse sentido. Outros mitos que aparecem, falam, poxa, só pessoas especiais, pessoas que são, que têm o dom, podem fazer a projeção astral. Eu queria falar um pouquinho sobre essa parte, esse mito. Será que a projeção astral é uma coisa para pessoas específicas? Ou será que qualquer pessoa pode ter uma experiência dessa forma? Então, eu vejo da seguinte forma, tudo aquilo que a gente desenvolve na nossa vida tem um primeiro passo. Então, quando a gente vai entendendo as questões do espírito, das experiências do corpo ao longo de, não de uma encarnação, mas de várias encarnações, a gente percebe que em algum momento a sementinha, ela foi plantada ali. Então, se a gente está, de repente, no primeiro passo ali, às vezes a gente vai precisar utilizar algumas técnicas, a gente vai precisar aprender muitas questões, assim, que as pessoas vão colocando de condicionamento, como por exemplo, ah, eu vou dormir e vou apagar, eu não vejo a hora de dormir para apagar, e aí ela acaba não lembrando nem de sonhos, praticamente. Então, algumas coisas, às vezes algumas pessoas vão tendo que trabalhar para poder desenvolver isso, e uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu estava tendo as minhas experiências, porque elas estavam acontecendo de uma forma espontânea, quando eu, logo após o meu acidente, que eu contei agora há pouco, só que assim, eu apagava e acordava fora do corpo já. E isso me trazia muitas dúvidas, no sentido, será que isso é um sonho, será que realmente é verdade ou não isso que está acontecendo, e aí eu comecei a treinar algumas técnicas, algumas coisas para conseguir sair do corpo sem perder a consciência. Me chamava muito a atenção uma frase do Valdo, a vontade para você fazer algo, você tem que ter muita vontade, muita persistência, você tem que buscar aquilo que você deseja, quando você realmente deseja, você está utilizando as ferramentas certas, é para você, não que existe uma ferramenta certa, cada pessoa tem a sua necessidade específica. Então, sim, isso é um mito, qualquer pessoa pode desenvolver e pode ter as suas próprias experiências. E qual a forma para a gente conseguir ter a nossa experiência? O autoconhecimento, a gente vai pegando teorias, a gente vai pegando exemplos, experiências das outras pessoas e vai aprendendo a se observar, ver o que está acontecendo. Algumas dicas que eu sempre levo para o pessoal do grupo, eu costumo dar algumas orientações, porque são coisas que aconteceram com a gente e a gente tem algumas coisas que funcionaram. Então, a gente passa para algumas pessoas. Então, nessa questão das pessoas que querem ter uma experiência, querem desenvolver, assim como o Daniel comentou dos medos, a primeira coisa é trabalhar as questões do medo, porque o medo é uma trava muito grande. Então, se tem alguma questão de medo, escuta as pessoas que têm experiência, lê os estudiosos, pegue algumas boas referências nos livros para entender o que está acontecendo, as questões do cordão de prata, das vibrações, das sintonias astrafísicas, isso é muito importante. e aí, um passo a passo que geralmente eu trago que me ajudou bastante na época. Então, primeira coisa, eu observava que quanto mais facilidade para lembrar os sonhos, mais facilidade eu tinha também para lembrar das experiências fora do corpo. Às vezes, a gente tem uma experiência fora do corpo, mas quando a gente retorna, apaga a experiência, porque a gente já entra, às vezes, com a preocupação do dia a dia não para para gravar no cérebro físico as informações que você teve e às vezes a gente perde uma experiência, uma rememoração de uma experiência fora do corpo que tinha acontecido. Então, um diário dos sonhos, você quando acordar todo dia não dá esse condicionamento. Ao invés de já acordar pensando as coisas do dia a dia, para, gastaria alguns segundos, 30 segundos, um minuto rememorando os seus sonhos, lembrando o que aconteceu durante a vigília, enquanto a gente está acordado, procurar, antes de dormir, ter boas leituras, ter a intenção de ficar desperto e consciente quando estiver dormindo, evitar pensamentos no sentido de falar, eu quero descansar e apagar a minha memória, porque isso, no subconsciente, você acaba levando e aí fica mais difícil. Exercícios de bioenergia, exercícios de circulação, exteriorização de energias, tem muitos nos livros, muitos na internet, ajudam bastante a trabalhar quando a gente tem bloqueio energético, que às vezes está atrapalhando alguma questão, né, mais nesse sentido. Saturação mental, ler bastante, escutar bastante, assistir coisas a respeito, acabam ajudando bastante também, e aí cada uma dessas coisinhas aí, quando você vai somando, você vai encontrando a sua própria técnica que melhor funciona para você. Ah, eu tenho dificuldade de lembrar do sonho? Diário dos sonhos pode ser uma boa opção. Ah, eu tenho dificuldades porque eu não sinto a minha energia, trabalho em circulação de energia, trabalho em exteriorização. Ah, eu paro na catarpsia e fico travado e tenho muito medo. leitura, pesquisa mais, escuta boas referências a respeito para ir perdendo o medo das questões astrafísicas também. Se prepare para a sua viagem astral. Então, algumas dicas, daria para falar bastante aqui, mas acho que é uma das coisas que eu queria trazer, né. Sim, todas as pessoas podem conseguir, existem técnicas para isso, em algum momento as pessoas que hoje têm facilidade começaram esse processo, mas é uma coisa que eu vejo como natural de cada um de nós. É um potencial que existe e que eu acredito que com o passar do tempo todas as pessoas vão desenvolver cada vez mais e conseguir extrair boas experiências e bons aprendizados também dessa vivência extrafísica, assim como a gente faz quando a gente está aqui no corpo físico, no nosso plano aqui. Tá bom? Beleza. Priscila, mitos? Bom, um dos mitos que me assombrou bastante quando eu comecei a estudar era que na hora que eu saísse em projeção astral, algum espírito ia entrar no meu corpo físico. E quando eu iniciei essas projeções astrais, eu me lembro que eu estava aqui na minha na minha casa ainda eu vi o mentor espiritual e eu conversei com ele mentalmente e falei assim, nossa, eu tenho que ver meu corpo físico se não vai entrar nenhum espírito porque depois se entrar nunca mais eu consigo voltar. E ele sorriu pra mim e eu voltei pro meu quarto e olhei meu corpo físico e vi que tinha um espírito lá ajudando a não aproximar nenhum espírito. ele foi lá já pra trazer essa confiança pra mim porque eu estava no começo dessas projeções astrais e eu comecei a ouvir bastante e isso me assustou. Então foi uma comprovação pra mim depois eu levei com leveza essas projeções e quando eu estava também em projeção astral eu ouvia muito que algum espírito ia lá no meu cordão de prata e eu consegui cortar ele e eu ia desencarnar. E eu no começo eu ficava preocupada falando assim nossa se algum espírito aqui se aproximar do meu cordão ele vai provocar o meu desencarne e eu ficava toda assombrada assim e os mentores sempre traziam essa consciência de prasmar uma energia em volta do meu corpo astral e eles conversavam muito comigo e falavam assim não, não vai acontecer nada olha pra você ver você pode se proteger dessa maneira com as energias e então fui quebrando esse mito também e também da deixa eu me lembrar da incorporação que algum espírito lá no astral ia entrar também quando eu fazia trazer alguma mensagem através da incorporação no astral então foram mitos que eu tive que vivenciar pra saber e os mentores me ajudaram bastante nessa nessa passagem e a leitura também me ajudou eu ler bons livros antes de dormir ouvir boas músicas igual o Fernando falou trabalhar as energias e foi muito interessante que eu quebrei esses mitos aí foi dessa maneira muito bem Dilma Oliveira ok existem muitos como os meninos já citaram aqui todos esses esses mitos aí que existem de alguém poder cortar o seu cordão de prata ou alguém tomar o seu lugar enquanto você está fora do corpo o que acontece é o seguinte querendo ou não acreditando ou não saímos do corpo a diferença o que a gente está colocando aqui de se ter conhecimento de se estudar de se pesquisa e tudo é porque você vai começar a entender como funciona melhor a coisa então assim partimos do pressuposto que todos saem do corpo então o que acontece quando você sai sem lucidez quando você não sabe sequer que existe isso a tendência é que você fique você sai um pouquinho mas você fica numa zona uma parte que é uma parte onde você pode sofrer mais ataques os ataques energéticos eles são muito fortes quando você está nessa um pouquinho mais próximo geralmente fica dormindo a pessoa está lá dormindo a consciência também está dura entre aspas digamos assim meio adormecida e aí o que é que acontece quando você vai à medida que você vai se distanciando essa questão do cordão muitas vezes nós temos que lembrar que nós temos vários filamentos então cada filamento desse vai à medida que você vai ficando mais distante do teu corpo físico esses filamentos vão se unindo e vão formando esse único cordão então assim existem técnicas com a energia com o trabalho das energias onde nós conseguimos fazer uma blindagem então você não a partir do momento que você começa a ter esse autoconhecimento começa a se conhecer melhor saber como funciona começa a conhecer esse processo todo você aprende também técnicas para não precisar tanto só do amparador você começa a ser autofuncional ser funcional digamos assim então é adquirir essa responsabilidade nem sempre o amparador vai poder estar existe um certo momento que você tem que aprender a caminhar com suas próprias pernas então aprender a se autoblindar como foi colocada de uma forma belíssima essa questão de você de você entender que você precisa dessa proteção proteção fora do corpo proteção aqui no corpo essa lucidez que nós falamos quando estamos fora do corpo nada mais é do que uma lucidez que a gente já traz aqui do dia a dia então pratica no dia a dia sabe nessa vida que intrafísica porque não existe é só uma continuação gente não tem essa diferença toda sabe é a vida no extrafísico é uma continuação da intrafísica então se você não está bem aqui automaticamente quando você sair do corpo você vai estar nessa mesma frequência são frequências são padrões vibratórios então você manter essa lucidez manter esse equilíbrio o tempo que você está acordado mesmo quando você estiver dormindo o corpo físico dormindo que você estiver desperto no extrafísico essa lucidez te acompanha então assim existem técnicas como os meninos colocaram existem técnicas que vão te ajudar por exemplo a rememoração por quê? essas projeções tem um porquê não são à toa não é só para você ir passear fora do corpo não geralmente elas têm os ensinamentos então esses ensinamentos para que é que eu quero saber que existe projeção astral o que foi que eu aprendi com essa com essa projeção qual foi o benefício que ela me trouxe o medo que é um dos mitos também essa questão da morte vamos supor que acontecesse tá mas a morte ela o que é a morte? ela é a continuação da vida sabe então assim não tem porquê ter esse medo esses medos são infundados muitas vezes o medo ele é utilizado como bloqueador mesmo eles são utilizados por algumas consciências que estão num nível doentio de manipular mesmo então não seja uma marioneta traga essa consciência deixar de ser a marioneta é o segredo é o grande segredo então anota tudo sabe vai lá e ao acordar vai lá e anota eu muitas vezes acordo com músicas músicas a maioria em inglês aí eu vou pego a música traduzo e nela vem a mensagem aí eu lembro da projeção entende então são essas técnicas perda perdeu o medo morrer mas a gente sabe que ninguém morre só muda de dimensão é só isso mas a gente sabe que a gente a gente sabe que a gente sabe que sabe que sabe que a gente a gente a gente sabe que a gente sabe que a gente